Música Bem-vindos a mais um programa A Mesa com Graciette Simeone. No programa de hoje temos o bloco Home Tips com uma convidada que vai nos ensinar a fazer colar de mesa. Sim, que está uma febre, né? O colar de mesas decorativos. E no bloco Receitas Práticas temos duas receitas deliciosas para você servir de aperitivo para você no final de semana, para os seus convidados, que é uma manta de mussarela de búfala recheada com tomate seco e rúcula e um camarão recheado com catupiry empanado na farinha panko, que está simplesmente sensacional. Tenho certeza que vocês vão adorar o programa de hoje. E o bloco Home Tips de hoje está com uma convidada super especial, a Vânia, da loja Stick Biju. Hoje ela veio nos ensinar e contar um pouquinho sobre essa tendência aí que está todo mundo querendo saber sobre o colares de mesa. Vânia, então conta pra gente um pouquinho sobre essa febre dos colares de mesa, né? Então, uma super novidade, a tendência, né? Na decoração, que esses colares ficam muito chiques, né? Nossa, e não, e você, ela que preparou esses aqui, ela trouxe pra gente. Você tem muito bom gosto. E tem muita opção na loja, né? Certo. Pra estar montando. Há muita variedade, então a pessoa pode fazer mais natural, com a pedra natural. Tem a parte de resina também, né? Nossa, eu vi esses elos, né? São incríveis. É bom que dá pra personalizar, né? Dá pra personalizar. Cada um no seu estilo, né? Isso. Se tem uma casa mais rústica, aí pode usar elementos mais rústicos. Isso aqui é madeira mesmo? É madeira mesmo, né? Gente, é incrível. E o olho grego que está super em alta também. Super, né? Nunca caiu o olho grego, né? Eu sou apaixonada. É super legal. E ela montou um aqui que está, assim, um espetáculo de lindo. Esse, é Murano? Murano, né? Ai, gente, que coisa linda. Aqui esse cordãozinho que fica bem natural também, que é o cordãozinho Rami, né? Ah, é Rami que fala? É Rami. Cisal, né? Cisal. E essas pedras naturais também. Eu vejo várias revistas, Instagram, todo mundo usando em vários... Está super em alta. Vários tipos de decoração. Isso, está super em alta. Caixinhas também, né? Isso. Ai, é bom que lá eu fui fazer uma visita ontem, né? Eu fiquei enlouquecida naquela loja. Tem tudo lá, tem tudo. Dá pra desextrair, né? Desestressar. Dá pra fazer decoração, mas também dá pra fazer pra quem gosta de bordado em roupas, né? Sim, pedraria, né? Então o pessoal compra roupa, vestido simples, básico e dá pra customizar. Dá um toque especial. Fica bem chique. Ai, que legal. E as bijuterias, acessórios. Tem muita coisa agora também, essas modinhas da criança, né? Que tá fazendo essas pulseirinhas coloridas. Com a letrinha. Então tem os kits. Tudo personalizado. É bem legal a loja. De signos, né? Que eu vi ontem, umas coisas lindas, umas pedras. Aqui a gente tá falando de pedra natural, mas eu vi também um estilo meio étnico, né? Eu não sei como chama aquele material, que é todo bordado, parece meio indiano, meio marroquino. É, indiano, marroquino, exatamente. Pra quem também curte essa linha de coisas mais... É infinita as pedrarias que tem na loja, né? Então tem madeira, tem cristais, tem muitos cristais também. E sabe o que dá pra fazer também? Aí mais pra frente a gente pode até gravar. Dá pra personalizar taças, né? A gente faz aqueles pingentinhos pra taças. Marcador de taças, né? Marcador de taças. Porta guardanapos. Sim, dá pra fazer os temas, né? Faz uma coisa, uma mesa mais natural. Exatamente. Bom, eu vi que você trouxe várias inspirações aqui, mas você também vai nos ensinar a fazer um colar, é isso? Sim, eu vou ensinar, porque é muito fácil fazer, né? E é rápido, né? É uma coisa rápida e distrai, é gostoso. É uma terapia, né? É uma terapia, né? É muito cliente que vai na loja pra fazer essa terapia, que é gostoso. Fazer uma coisa bonita e rápida, né? E dá até pra presentear as amigas. Também, também. Imagina, que carinho gostoso, né, gente? E tem um preço muito bom, né? Em vista de... É, principalmente isso, né? Esse detalhe a gente fazendo compensa muito. Muito, vale muito mais a pena a gente comprar, além de personalizado, fica muito mais em conta. Exatamente. Ai, ótimo, adorei essas opções. Eu quero, tô ansiosa aqui pra saber o que que você vai montar. É super... A gente vai montar esse modelinho aqui, né? Com a pedra natural. Essa mistura do natural, né? Sim, com o rami, né? E fica bem chique. Ficou chico. Qualquer ambiente. E o marrom com o turquesa, eu acho que é uma combinação maravilhosa. É, combina em qualquer ambiente, né? Bom, então... Vamos lá. Vamos lá. Qual é o primeiro passo? É bem fácil. A gente pode pegar essa peça maior, né? Que é o pingente. Uhum. E com o fiozinho, eu gosto de colocar um durexinho. É uma dica, né? Ah, gente. Porque às vezes ele fica mole e tal, e às vezes vem um pouquinho fechado. Pra encaixar no buraquinho. Isso. Então, fica mais fácil. Aí a gente coloca aqui. Uhum. Dá um nozinho. E essa pedra, é bom que ela já tá pronta? Já. A gente já cola na loja, né? Certo. Deixa ela prontinha assim. Esse acabamento. Sim. Olha lá. É o nozinho normal aqui. Nó seco, normal. Mais um. Pode ser uns três nozinhos. Tá. Aí a gente corta. Uhum. E eu gosto de colocar uma colinha. Certo. Corta bem... Bem rente. Bem rente. Por isso que aí a gente coloca a colinha. Certo. Pra não dar chance de soltar esse nó. Escapar, ficar com acabamento bom, né? E que colinha que é essa? Essa é aquela instantânea, né? Tem lá na loja pra vender. Ah, tá bom. Mas é fácil de... É bom que a gente encontra tudo lá, né? Tem, tem tudo. Basta... É fácil de encontrar também. Às vezes o pessoal tem em casa já, né? Que usa. Então colocou lá, aí começa a colocar. É muito simples e fácil e rápido também, né? Eu vi que você separou esse fio de rami, né? Sim. Tem o comprimento aqui. Isso. Mas não existe um comprimento padrão, né? Não, não existe porque você pode fazer um maior, como esse eu fiz, né? É, porque havia... Eu sei que já é menorzinho. Até pra fazer esse jogo, né? Que fica lindo. Fica lindo. Às vezes colocar numa decoração, num vaso, né? Depois a gente até mostra, né? É pro pessoal, a gente coloca aqui na minha mesa central. Isso. Mas então, só pra deixar claro. Se a pessoa tem um espaço menor, então ela pode fazer um colar menor. Menor. Perfeito. Ótimo. É mais rápido ainda, né? Mais rápido, né? E não vai deixar de ter o colar na casa dela. Sim. Então vamos lá. Aí depois que colocou o pingente, a gente vai colocar a bolinha, né? Olha como fica fácil, com o durexinho na frente, né? Ótima dica essa. Então, e é legal aqui, ó, que dá até pra dar uma escondidinha no... Olha lá, ó. No... Ah, o acabamento. No acabamento, né? Esses detalhinhos de acabamento faz muita diferença, né? É o que a gente sempre fala, detalhes que fazem diferença. E nesse caso, Bruno, mostra realmente, ó, escondeu aqui o nozinho, ó. Olha que graça que ficou. E aí o seguimento com as outras pecinhas, né? Olha, a gente sempre vai ter um modelinho na loja, as meninas orientam, né? Como vai fazer, né? Então aí só seguir ali, né? Só vai encaixando. Quantas bolinhas. Nesse aqui eu coloquei 10 bolinhas, depois o azul, depois faz 10, depois o pingente, né? Tá, a gente vai seguir esse mesmo estilo. Esse modelinho. Ótimo. Então vamos lá. Então vai lá. Nossa, dá até pra chamar a criançada pra fazer, não é? Porque são umas peças grandes, né? Fácil. Então um buraco grandinho, ó, é fácil de trabalhar assim. Exatamente. Olha, já vai dando formato. Já vai dando uma forma. Olha que legal, né? Isso é muito fácil, gente. É muito rápido, eu tô adorando. É muito rápido. Agora a gente vem com esse maior. E depois repete. E aí repete mais, né? As 10 bolinhas. Aham. Menos de 5 minutos. Então, muito rápido. Gostoso de fazer. Nossa. Ai, finalizou aqui. Agora a gente vai finalizar. É. E o que que é? É o pigente, né? De rami. Que, né? Fica super legal. E a gente compra assim pronto lá na sua loja? Sim. Eu tenho eles assim no metro. Ah, pode fazer também. Pode. Tem pronto também. A gente deixa uns prontos já, né? Que fica mais prático pra quem não consegue. É que tem gente que às vezes quer fazer maior ou menor. Então tem essa opção. Certo. De ter no metro pra tá fazendo. E daí o acabamento que você coloca igual esse aqui da pedra. Isso. Tá. Vai dar um, né? Fica mais, um acabamento mais bonito, né? Ficou lindo, lindo. Ficou. Então finalizou aqui, passou. Como a gente começou lá. Tá. Ai, peraí. Só um pouquinho. Aí eu vou cortar o fio, que eu cortei um pouquinho maior. Mas é importante deixar o fio, né? É, porque pensou, né? Antes sobrar, antes sobrar do que faltar. É tão baratinho esse fio. Aí vem, dá uma apertadinha nele, né? Aperta bem pra ele ficar bem justinho aqui. Dá um nozinho simples. Olha lá. Aperta o nozinho. Pode dar uns três nozinhos, tá? Tá. Aperta o nó. Aí a gente corta rente. E finaliza com a colinha também. É, finaliza com a colinha pra ficar um acabamento bem bonito, não soltar, né? E já tá pronto. Já tá pronto. Meu Deus do céu. É muito fácil. Nossa, dá pra fazer uma produção em série. Dá, dá, dá. Porque tem muita variedade das peças, né? E muito rápido. E muito rápido. Ai, gente, que delícia. Muito fácil. E existe uma forma correta de colocar na decoração? Então, cada ambiente, cada lugar, né? Se for em cima de um livro, pode estar torcendo assim, colocando em cima de uma decoração também, né? Ai, que lindo. Depende do tamanho, né? Sim. Como ele tá bem grande, ó, você pode dar duas viradinhas, ó. Fica mais lindo, né? Fica lindo. Fica legal na mesa, num aparador, né? Ótimo. Agora que a gente fez, vamos colocar no ambiente? O que você acha? Sim, vamos colocar. Eu acho que é até mais fácil pra você aí de casa, né? Conseguir visualizar como que fica, de fato, num ambiente da sala, né? Aqui eu vou colocar duas opções. Ali na minha saleta aqui do Espaço Gourmet, que é um estilo mais rústico, então a gente escolhe e coloca, né? E depois na minha sala mesmo de estar, que é um ambiente um pouco mais fino. Sim. Então dá pra gente, pra eles conseguirem visualizar o mais rústico e o mais sofisticado, né? Isso, compensa por pra ver, sim. Vamos lá ver. Bom, a gente tá nesse ambiente aqui do meu Espaço Gourmet e a gente decidiu colocar na mesa o de olho grego, porque como vocês podem perceber, a pessoa aqui é apaixonada por branco e azul, né? E vejam, gente, como valoriza. Muda muito. E ela colocou aqui, né? Fez essas tranças. Que coisa mais linda. Eu até tinha já uma peça em olho grego, valorizou, ficou um ambiente muito mais requintado. Ah, ficou. Nossa, dá uma diferença, né? Ficou lindo. Fica chique, né? Fica chique. É, que é legal. Então agora a gente vai pra minha sala de estar, que é um ambiente diferente, né? Pra mostrar que a gente consegue deixar... Comprar, na verdade, pra mostrar que existem várias formas de decorar, né? Sim. Mudamos o ambiente. Sim. Estou aqui na minha sala de estar. Então é uma outra proposta, né? Outra proposta. De decoração. E vejam como ficou maravilhoso. Olha do lado... E não foi combinado, hein? Não, não. A cor ficou perfeita, né? Ficou combinado com o murano. A pedra do lado do murano, essa pedra natural, nesse tom caramelo, né? Não, ficou um luxo isso. Ficou bem legal. Valorizou muito a decoração dessa minha mesa. Sim. Amei, amei de paixão. E pra quem não sabe, até vou sentar aqui, ó, Bruno. Pega aqui. Isso aqui, gente, são elos de resina. Então é super leve, ó, levinho. Aqui ela misturou elementos naturais, que tem a pedra, né? Tá maravilhosa. Com a madeira, com... como chama? O cordão rami, né? Rami, cordão rami. E com os elos de... Acrílico. Acrílico. Vejam como fica bonito. Porque às vezes as pessoas em casa têm receio, né? De falar, mas posso misturar esses elementos? E fica legal essa mistura, né? Porque combinou um casa com o outro, né? Ah, eu tô apaixonada. Ficou muito luxuoso, né? Ficou legal, sim. Ai, que lindo, tá vendo? Transforma o ambiente. Ah, muda totalmente. Valorizou. Valorizou bastante. Então aqui a gente colocou nessa proposta, né? Sim. Em cima do livro. Mas também quem não tem livro, pode colocar em cima, né? Sim. Vamos fazer essa proposta? Direto em cima fica bem bonito também. Você que conhece melhor aqui, coloca aí pra gente. Vamos virar assim aqui, como se fosse um outro objeto de decoração. Coloca ele mais abertinho, olha. Aham, fica super legal também. Dá pra fazer dessa forma também. Então não tem desculpa, né? Não tem. Você pode personalizar, né? Porque na sua loja tem muitas, na verdade, uma infinidade de... Várias cores. De produtos relacionados a isso, pra casa, bijuteria, pra roupa. E além do preço acessível, fica personalizado. Você faz como você quer. A cor que você quer, combinando com o seu ambiente, né? Ai, que delícia. Amei. Esse já ficou aqui, que eu acabei de saber que ela vai me presentear. Vai. Com muito carinho. Ai, que delícia. Ficou realmente, combinou perfeito. Ficou linda. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Aqui a gente vai tentar trazer sempre esses conteúdos pra casa, pra decoração, né? Porque afinal de contas, a gente fala tudo sobre o receber com charme. E, obviamente, envolve a casa, né? O nosso lar. Então, a gente gosta de estar com a casa sempre arrumada. Aconchegante, né? Aconchegante. Isso faz um aconchego também, né? Exatamente. Gostaria de te agradecer. Eu que agradeço, Gabi. Compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Sim, foi um prazer. Foi uma delícia. Espero aí, né? Que o pessoal de casa também goste. E faça o endereço pra gente, pra quem ainda não conhece. Embora a gente, a Stick, já tem... 20 anos. 20 anos. 20 anos em Piracicaba, já. E hoje ele tá, mudou, né? O endereço. É, a gente tá na Rua Benjamin Constante, 1017. Bem no centro. Entre a 15 e a Moraes. Vocês já têm o endereço, já sabem, já tem a inspiração aí pra fazer o colar de mesa. Sim. Então é só ir até lá, procurar as meninas, que elas vão atender e poder auxiliar, né? Com certeza. Elas atendem super bem, são uma gracinha. São mesmo. A gente dá aula também lá, né? Acabei esquecendo de falar, gente. Que legal. Vamos voltar com as aulas, né? E dá pra aprender. Muita coisa. Muita coisa. Aos poucos a gente vai contando por aqui pra vocês. Sim, sim. Mas obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Um prazer. E no próximo bloco, receitas práticas, eu vou trazer duas receitinhas de aperitivos pra vocês fazerem pros seus convidados, que eu tenho certeza que eles vão amar.